Uma cabeça grande e sem corpo, dormindo, sustentada por muletas presas ao chão. Ao fundo, um cachorro sob uma muleta e um castelo. A situação narrada parece um tanto surreal, certo? Este é o objetivo. Dali foi um dos maiores nomes do surrealismo. O quadro Sono é um exemplo de causar estranhamento para qualquer espectador. Questões como o inconsciente, o sonho e a realidade são temas frequentes nesse movimento artístico. Para entender melhor os enigmas do surrealismo, é preciso conhecer um pouco sobre o contexto histórico e quais são as suas principais ideias. Quer ver mais? Vem comigo! Quando a gente fala sobre o surrealismo, a gente pensa em Salvador Dali, Marx, Ernst e Jean Miró. Este movimento de vanguarda começou no século XX em Paris e depois se espalhou pelo mundo, ganhando muita atenção durante muito tempo. Mas antes desses artistas surrealistas, o termo foi usado primeiramente pelo poeta Guillaume Apollinaire em 1917. Depois, em 1924, o autor André Breton, no Manifesto Surrealista, narra alguns dos principais ideais desse movimento. Acredito na resolução futura desses dois estados tão contraditórios na aparência, o sonho e a realidade. Numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se assim se pode dizer. Como a gente pode ver, Breton abre a mão da racionalidade para colocar o inconsciente como protagonista desse processo criativo. O autor usa da teoria freudiana e do movimento dadaísta para driblar as preocupações morais e estéticas que influenciavam a Europa naquele momento. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o surrealismo surge como um movimento revolucionário que denunciava os horrores da guerra e os traumas deixados por ela. Abraçando a contradição e a complexidade, é usado como tática a livre associação de ideias e símbolos. Por meio desses sonhos, estados hipnóticos e do consumo de álcool, os surrealistas buscavam fugir das técnicas tradicionais de limitação da realidade. O surrealismo se inspira nos dadaístas a usar o automatismo psíquico, que em outras palavras é a ação do inconsciente. Também usam da experimentação, que é impulsionadora para descobertas de novas técnicas como a colagem, a frotagem e a assemblage. No universo do cinema, o movimento surrealismo impacta também na forma de fazer os filmes. Em 1928, a diretora Germaine Dulac lança o curta-metragem A Concha e o Clérigo, sendo considerado o primeiro filme surrealista. Ele se diferencia pelo uso de sobreposição de imagens ilógicas, pela narrativa não-linear e pelos efeitos especiais inovadores. Em 1938, a Exposição Internacional do Surrealismo foi uma das principais responsáveis pela divulgação desse movimento artístico. Organizada pelo curador Marcel Duchamp, o evento chamou uma atenção enorme em toda a Europa. Na entrada da galeria, havia uma instalação, as mais belas ruas de Paris, onde 16 manequins foram estilizados por vários artistas, como Jean Miró, Kurt Seligman, Salvatore Dalí, entre outros. A obra trazia à tona questões do feminino e do desejo. Mas não pense que esse movimento surrealista se limitou apenas na Europa. O início da Segunda Guerra Mundial fez com que vários artistas fossem em direção ao continente americano. Essa mudança despertou novos temas para as obras, como, por exemplo, a artista tcheca Toyen, inicialmente inspirada pelo cubismo, se interessou pelo surrealismo nos meados de 1920. O seu trabalho aborda temas como gênero, desejo e violência. Um outro exemplo é de Leonora Carrington, que nasceu na Inglaterra, mas viveu 70 anos da sua vida no México. A artista é considerada por muitos a última figura do surrealismo. A sua obra é recheada de esoterismo, alquimia, narrativas celtas e imaginários do México. A Segunda Guerra Mundial marca o declínio do surrealismo, já que a mídia se apropriou dessa técnica revolucionária e as colocou em propagandas e editoriais de moda. Mesmo assim, o legado se estende até os dias de hoje no mundo das artes. A sua influência impacta no pop art, no performance art do século XX. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga ou com um amigo que goste de arte. Além de me ajudar a divulgar esse canal, ainda ajuda os outros a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.